Gente, eu quero esclarecer uma coisa que está muito aí no dia a dia das redes sociais. Estavam perguntando se na Bahia se cobra 30% de ICMS do diesel e quando é que a gente reajustou isso? Mentira! Nunca houve na Bahia cobrança de 30% de ICMS para diesel. Ao contrário, na Bahia o diesel tem 18% de ICMS, como nos estados do Nordeste e de alguns cobram até mais por aí afora. Na gasolina, nós também não temos 30% de ICMS. Outra mentira. Nós temos o reajustamento de 1% em 2014 e a Bahia foi o penúltimo estado do Brasil a dar esse reajustamento para criar um fundo de melhoria das estradas baianas, como se fez em todos os estados do Brasil. Dezembro de 2014, o reajustamento foi de 1% de ICMS. Portanto, para esclarecer, é mentira que nem na gasolina e nem no diesel nós temos ICMS de 30%. Essa é a história que alguns que apoiam o NBB, o DEM e o PSDB, que não querem colocar no colo, que são aliados de Temer, que botaram o Temer no poder, esses é que tem que responder por que a gasolina e o óleo está tão caro. Porque todo mundo que está aí vendo, gente, os reajustamentos que foram dados nos últimos dois anos já passam de 250 reajustamentos em menos de dois anos. O tempo todo, quando estivemos no poder com Dilma e com Lula, chegamos em torno de 16 reajustamentos. Vocês vejam a diferença. E, é bom lembrar, em 2014, quando começou toda essa crise, no fim de 2014, contra Dilma, depois que ela ganhou o segundo governo, sabe o quanto era que nós produzimos aqui de óleo, diesel e gasolina com as nossas refinarias? 95% do consumo do mercado. Hoje, eles foram reduzindo, reduzindo, como reduziram aqui, Matarito, para 50%. E agora, hoje, cerca de 65% é o que nós estamos produzindo. O resto vem de fora. Muito mais caro, inclusive, nos Estados Unidos, quando estava se cobrando 1,33 do óleo que era importado, aqui na Bahia e no Brasil se produzia óleo a 95 centavos. Veja a diferença. No Brasil, produzindo a 95% à época e eles trazendo os Estados Unidos a 1,33. Então, gente, são essas coisas que têm que ser esclarecidas. Aliás, em novembro, eles tiraram um trilhão de impostos para viabilizar a venda dos campos de produção do petróleo no pré-sal. E isso é mais uma entrega da Petrobras. O que nós temos que fazer imediatamente é defender para ganhar a nossa Petrobras e que nossas refinarias possam produzir o óleo e a gasolina que nós precisamos para que o Brasil possa rodar a preços justos e preços que realmente possam ser pagos pelo povo brasileiro. Portanto, fiquem os esclarecimentos e vamos que vamos. Fora Temer e fora também todos esses que apoiam o Temer e tentam correr da linha inventando coisas que não são reais. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.